Ai Senhor Chamou pra conversar aqui E aí tio Beleza, bom dia E aí, como é que tá as coisas É jovem Ficou bonito lá o tijolinho lá Puxa Tá Tá bonito o tijolinho lá na frente Tá Tá bonito E a cor lá, já ficou um rosinha Você gostou? Eu gostei Que tu tá perguntando por volta